Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e a sua namorada Mulher-Aranha vão acabar encontrando um túnel do amor, aonde é muito secreto e eles vão poder dar vários beijos com sua privacidade sem o seu filho ficar vendo. Porém, o seu filho vai estar encarregado pelo incrível ídolo Maurício Moura de tirar fotos elementais do beijo do Homem-Aranha com a Mulher-Aranha. O bebê vai acabar investigando seu pai e vai ver eles dois se beijando e tentar entregar as fotos para o Maurício. Mas o final é o que ninguém espera. Maurício vai ficar super poderoso a ponto de não conseguir controlar seus poderes e quem vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes é o nosso herói da vizinhança, o Homem-Aranha. Então, bora pro vídeo! Me quebrei! Ai, minha coluna, pessoal! Tá doendo pra caramba porque eu acabei de ter uma queda de mais de 200 mil metros! Eu precisava de um beijinho da minha namorada para eu poder melhorar! Ai, ninguém me ajuda, por favor! Gorda, me ajuda, gorda! Ai, droga! Não tem ninguém por aqui! Quem é esse maluco que está aqui na frente? Amor! Ai, meu amor! Você não me salvou com a trilha agora, irmã! Meu Deus, amor! A sua voz está muito grossa! Olha só, minha linda! Hoje, nós vamos fazer uma coisa super inédita, minha princesa! Como que eu vou fazer alguma coisa com as minhas costas quebradas? Suas costas estão quebradas? Então, deixa eu dar um grauzinho, calma aí! Eu vou fazer uma operação e vou... Faz, peraí, deixa eu ter que virar as costas! Ah, tudo bem, vai! Fazer uma... Ai, meu Deus! Não, não! Era deitada, era deitada! Enfim, o... Eu vou deitar de braço! Ah, tá aí assim, beleza! Agora, a operação que eu vou fazer... Vai curar agora aqui o seu problema que você está tendo, beleza? Faz a bicha, faz a bicha! Então, calma aí, vai ser isso aqui! Toma! Ai, minha verilha! Ai, pronto, tá bom! Não foi na verilha, foi nas costas, seu idiota! Ai, droga! Pronto, agora você queria um beijo, é? Eu não quero mais nada, não! Tá muito assanhadinha hoje! Olha só! Vamos pegar esse carro aqui e vamos sair! Porque hoje nós temos que ir em busca de um... Esconderejo aracnédio pra nós nos beijarmos! Escondidos do nosso filho! Esconderejo escopinário! Esconderejo escopinário! Sim, sim, sim! Olha só, amor, eu já te falei que eu não quero que você diga mais o nome do Scorpion aqui no meu canal Brick Games, tá ok? Tá! Porque eu sei muito bem o que aconteceu entre você e ele, o caso que vocês estavam tentando dar vários beijinhos no GTRP, você e ele, o Scorpion, você é doido, doido gás! É sério! É sério, é! Olha, aquele cabelinho dele me deixa louca! Ó, para de bombeira, senão eu vou te jogar aqui no prédio, hein! Tá bom, vai pra palma daí, então eu quero radicar! Mega rápido, Marisa! Toma! Droga, eu que me ferrei! Tá, bom, amor, aqui tem um esconderijo perfeito que a gente pode se beijar de montão! Aonde, meu amor? E aí? Ah! Ah! Não, não sabia! Encontramos, encontramos o esconderijo! É exatamente aqui, amor, ó! Bem nesse túnel secreto das trevas! Uhul! Então vem lá e me darem um beijinho aqui! Peraí, 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 peraí! Eu sou espanhol agora! Eu quero mexer na minha bochecha! Ah, tá bom, beijinho na bochecha! Bochecha aí, se eu bochecha! Ah! Yes! Uhul! No case! Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo! Se você tá curtindo essa brincadeira super empolgante aqui no canal Brick Games Scorpion, vamos junto! Vamos sempre! Vamos se inscrevendo aí, porque o Scorpion tá muito feliz que vocês estão apoiando o canal do Scorpion! Então, tamo junto! Bora ver o que vai rolar nesse vídeo aí! Tá super incrível! E olha só, galera! Vamos ver se algum doidão, tipo um bebê, vai acabar vendo o seu papai dando várias bitocas na mamãe! Oh my god, guys! Cê é doido, doido, guys! Amor! Nossa, que beijinho incrível que você me deu, meu amor! Olha só! Agora, meu rapaz! Aproveitando aqui que a gente tá na nossa super privacidade, eu posso, sei lá, providenciar... Oh! Maldito! Aí, amor, o que aconteceu? O maldito te atrapalou! Eu poderia estar... Bebê-aranha! Ela tá baixinho! O que vocês estão fazendo? Eu filmei tudo aqui com a câmera do Maurício Maurer! Ah, eu não acredito! Você viu tudo! Não pode ser! Não pode ser! Olha aqui, ó! Sou filho do Peter Parker! Vou filmar e tentar mandar pro Maurício! Não, não mande isso pro Maurício Moura! Ele vai me deletar! Falta só! Falta o piso! Não, não! Para com isso! Para com isso, bebê! Quer saber? Eu vou... Eu vou... Eu vou levar as fotos pro meu alívio! Perseguição! 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 Eu vou pegar você! Perseguição, meu papai! Eu vou ter que ir atrás dele! Eu vou pegar nada! Eu não posso deixar essas fotos caírem na mão do Maurício! Bebê, volte aqui! Volte aqui, bebê! Não! De neném, papazinho! Essas fotos vão cair na mão do Maurício e ele vai mandar o Bruno Henrique modelar você horrível! Não, não pode ser! Eu não posso ser um boneco 3D no metaverso! Uou! Boa! Bebê ruim não sabe dirigir! Nossa senhora! Ih, ó! Esse aqui é lábio, babai! Droga! Ele é drobeco, Vi! Aqui! Aqui! Volta aqui, bebê! Ai! Ai, droga! Bebê, pare com isso! Bebê, você está... Vamos correndo! Ah! Zero medo! Tchau! Não! Volta aqui! Ah! Não pode ser! Ah! Eu estou encrencado! Maurício vai me demitir! Ai, ai! Acho que eu estou chegando aqui no esgoto! O que está fazendo esse esgoto diferente? Hoje nós estamos aqui no esgoto elemental caçando o flash das trevas! Ah, bebê! Maurício! Por que você está me criticando? Bebê Homem-Aranha Elemental do ar! Como você está? Do ar é nada! Eu sou o bebê elemental do ar! Esse bebê, com certeza, ele está possuído com as forças do Venom Extreme e eu vou ter que derrotá-lo antes que seja tarde demais! Eu trouxe uma coisa que te interessa, rapaz! O que você trouxe, bebê? Calma! Está sequelado, é? O que é? Eu trouxe as fotos do meu pai beijando a minha mãe escondida! O que é que você trouxe? As fotos elementais de fogo, natureza e ar do seu papai? Ai, meu Deus! Que é tudo, filha da mãe! É as fotos dele beijando a mamãe no meio do... Ai, meu Deus! De um túnel elemental! Pronto, falei! Eles deram beijos elementais em um túnel elemental e isso geraria um belo conteúdo para o canal Maurício Moura! Deixa eu pegar aqui... Nossa! Mas esses elementais são muito poderosos! Ai, 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 não! Eu estou sendo... Eu estou sendo absorvido pela força elemental do Homem-Aranha do beijo! Você é doido, doido, guys! Eu estou vendo o bebê estar causando uma treta e acabou que o Maurício virou um super elemental misturado! E agora eu vou ter que derrotar esse fracassado! Tome, Maurício! Não! Papai, você acabou com o Maurício Elemental! Eu amo tanto de homem! Eu falei que as fotos do nosso... Ai, meu Deus! Que tadinha ganhando! Eu não estou bom, homem-aranha! Você não vai ser capaz de me derrotar hoje no vídeo! Claro que eu vou, Maurício! Toma! Tome, papai! Sabe que o meu papai pega seu pelo... Deixa o Maurício virido! Ai, quer saber? Eu vou embora daqui, seu pai! Pelo menos eu destruí as fotos! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram, deixe seu joinha! Se inscreve no canal do Maurício Elemental, Brick Games! Tamo junto, até a próxima e tchau!